Música Debate sobre a violência contra a mulher movimenta parlamento. CCJ derruba veto do executivo. O balanço das ações da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. E ainda, a segunda reportagem da série sobre o Palácio Barriga Verde. Estamos chegando com muitas informações. Olá, bom dia. A gente começa falando de um assunto muito sério e que é uma preocupação constante todos os dias. Só este ano, aqui em Santa Catarina, o número de feminicídios dobrou. De janeiro até maio, 26 mulheres morreram por causa da condição de gênero. No ano passado, nesse mesmo período, foram 13. A média de idade é de 44 anos. De acordo com o Tribunal de Justiça, mais de 19 mil medidas protetivas foram requeridas aqui no Estado. Aqui na Assembleia, a ex-promotora de Justiça de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência na área, realizou uma palestra. Confira aí na reportagem. Ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em direito das mulheres e presidente do Instituto Justiça de Saia, a advogada Gabriela Mansur se reuniu com parlamentares e representantes do meio jurídico na sala da presidência do parlamento. Depois, no plenarinho da Assembleia, fez uma palestra sobre o assunto. Nós temos altos índices de violência, apesar de termos a terceira melhor legislação do mundo de combate à violência contra a mulher, somos o quinto país que mais mata mulheres por sermos mulheres. Alguma coisa está errada, nós precisamos sempre conscientizar as sociedades desse problema, trazer projetos e iniciativas para o poder público e também engajar as empresas no combate à violência contra a mulher. Gabriela também falou sobre o que precisa ser feito para diminuir os casos de violência contra a mulher. Eu defendo muito a legislação mais rígida nos crimes de violência contra a mulher, penas mais altas, fim dos benefícios para esses casos de feminicídio, tentativa de feminicídio, estupros de vulnerável. É, assim, indispensável que nós tenhamos uma rigidez no processo penal e no cumprimento da pena e também em como essa pessoa que comete esses crimes fica durante o processo. Tem que ficar preso para evitar que outros crimes sejam cometidos e para mostrar que a lei é mais forte do que qualquer pessoa que não pode se valer de cargo, emprego, função, idade, poder hierárquico ou financeiro para abusar sexualmente de alguém contra a vontade dessa mulher. Responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, as deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler reforçaram a preocupação com a violência contra a mulher. Infelizmente, preocupa e preocupa muito, né? Nós termos 50 mulheres assassinadas em Santa Catarina vítimas de feminicídio é, no mínimo, um absurdo, né? Porque nós somos um Estado extremamente desenvolvido, né? Em termos de educação, de economia e termos um dado desses é, no mínimo, preocupante. Vamos ver o que é que nós podemos ainda fazer, as novas gerações fazer. Eu acho que é um problema muito cultural. Temos que fazer, inclusive, uma, que eu digo sempre na bancada feminina, né? Vamos fazer curso para o homem, sei lá, para ter esse ódio, essa raiva do coração. Com mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur fez um relato sobre o projeto Justiceiras, desenvolvido pelo Instituto Justiça de Saia. O Justiceiras é um projeto que recebe denúncias de mulheres violentadas, vítimas de violência, em todo o Brasil, inclusive internacionalmente. São brasileiras que sofrem violência no exterior e não sabem o que fazer. Nós recebemos essas denúncias por um número de WhatsApp, ou por um site, ou pelo próprio Instagram. E essas denúncias são encaminhadas para um grupo multidisciplinar, que é o que deveria ser feito no poder público. E esse grupo multidisciplinar, composto por psicólogas, assistentes sociais, advogadas médicas e uma rede de acolhimento, faz toda a análise do caso, os encaminhamentos necessários e as orientações para as vítimas que pedem ajuda. Durante o evento, foi anunciada a possibilidade de uma parceria entre o Instituto e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta casa tem projetos lindíssimos, como é o Observatório de Combate à Violência, que é o único no país. Nós temos a Procuradoria da Mulher, mas o Instituto Justiceiras, que a doutora Gabriela Mansur coordena, é mais um passo ligando a Procuradoria, ligando o Observatório, junto com a instituição que ela representa, que ela coordena, para fazer com que a justiça chegue àquela mulher que encara a violência e que precisa ser acompanhada juridicamente. Então, acho que a gente está dando passos para fazer com que aquilo que está na lei Maria da Penha previsto saia do papel, que é a rede de enfrentamento funcionando. Deputados aprovaram a criação de uma nova rota turística religiosa no sul de Santa Catarina. Entre os objetivos do projeto estão o fomento ao turismo e o incremento da economia da região de Araranguá. O projeto segue agora para a sanção do governador. Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram em plenário a criação da Rota Turística Religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. A nova rota deverá abranger atrações de oito municípios da região de Araranguá, com destaque para a principal festa do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, realizada todos os anos em maio. O evento recebe, em média, um público de 60 mil fiéis. O projeto, que segue agora para a sanção do governador, é de autoria do deputado Volney Weber. Ele destaca que, além de preservar a tradição religiosa, o projeto também tem objetivos econômicos. O turismo religioso, ele vem crescendo de forma bastante relevante, né? E isso vem oportunizando negócios, oportunidades, geração de renda, emprego. Então, automaticamente instituído a rota turística Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá, isso se coloca na plataforma de governo, na plataforma do turismo. Então, o cidadão que vai vir para Santa Catarina, vai percorrer os nossos caminhos, ele vai, na plataforma, olhar também o que tem de importante, de belo e de relevante, principalmente na rota turística religiosa, aqui no nosso estado. E os deputados que integram a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizam a última reunião. Dois projetos foram aprovados. Os deputados que compõem a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aprovaram dois projetos. Um deles trata da alteração da lei de 2017, que equipara a pessoa com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. Ela, como é chamada, afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta paralisia motora irreversível. Outro projeto aprovado estabelece que nos editais de concessão de rodovias estaduais, conste a isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves, degenerativas, transtorno do espectro autista quando estiver em tratamento fora do domicílio. O PL ainda propõe que empresas concessionárias de pedágio deverão criar uma identificação própria para os beneficiários com a isenção da tarifa. O autor da matéria é o deputado doutor Vicente Caropreso. Na realidade, é um projeto que leva justiça às pessoas com deficiência, porque tem muita família que não tem condição de ficar pagando para cima e para baixo, ir de volta e tal, esses recursos. Então, é mais uma forma da Assembleia, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se manifestar em favor da causa da pessoa com deficiência. E esta terça-feira foi de despedida. Na última reunião desta legislatura, o presidente do colegiado falou sobre os trabalhos realizados. Durante esses quatro anos, foram diversas ações, mais de 60 eventos, com 70 mil participantes e visitas às instituições e atendimento às entidades. Eu tenho a agradecer muito a todos os deputados e ao nosso staff, todo o arcabouço técnico que fez com que a comissão fosse tão exitosa. As federações, que estão também de parabéns por terem trabalhado muito em prol desse Estado, que eu digo que é o Estado, certamente, o mais inclusivo do Brasil. Ninguém tem uma rede de apais e amas como nós temos. Então, essa comissão aqui, que também é uma referência para eles, nós temos uma sintonia muito grande e eu estou muito contente por ter presidido essa comissão e ter sido acompanhado por mais seis deputados com muita vontade de fazer acontecer. A seguir, as informações da Defesa Civil sobre as chuvas no Estado e mais uma reportagem da série sobre o Palácio Barriga Verde. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora e a chuva, hein, gente? Que não para aqui em Santa Catarina. Os estragos foram registrados em várias cidades. A Defesa Civil alerta para novas ocorrências. Há previsão ainda para, nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, volumes significativos em curto período de tempo. Assim, mantemos o risco muito alto para deslizamentos. Nestas áreas do litoral norte, baixo vale do Itajaí, médio vale do Itajaí e grande Florianópolis. Nas demais regiões do centro-oeste catarinense, como Planalto Norte, Alto Vale, Planalto Sul e Litoral Sul, há um risco alto para as ocorrências associadas a deslizamentos, alagamentos e enxurradas. Pois é, gente. E as chuvas continuam em todas as regiões. Seis cidades já decretaram situação de emergência. Além de Joinville e Guaramirim, São Bento do Sul, Luís Alves, Corupá e Rio dos Cedros assinaram o decreto. Duas mortes foram confirmadas no deslizamento na BR-376, a principal ligação entre Paraná e Santa Catarina. Então, olha só, vamos reforçar a recomendação da Defesa Civil e tomar cuidado nas estradas por conta de alagamentos e deslizamentos. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar nos números, olha só. 1-9-3 no Corpo de Bombeiros Militar, 1-9-9, me perdi aqui porque é muito número, mas vamos lá. 1-9-9 Defesa Civil, 1-9-0 Polícia Militar. E agora a gente vai ver como é que ficam as temperaturas. No oeste, a máxima chega a 30 graus, 32 na Serra, 25 no Sul e na Grande Florianópolis. Já no Vale do Itajaí, 24 e 23 no Norte do Estado. O projeto apresentado na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente propõe divulgação no Disque 100 e materiais didáticos. Ensinar e informar os estudantes desde cedo sobre a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pela comissão que atua na defesa dos direitos desse público na Assembleia Legislativa. A proposta prevê a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo. A iniciativa é de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. É uma ferramenta fundamental para que a gente comece a conscientizar as nossas crianças, mas não só as crianças, as famílias das crianças também, da importância da denúncia. Porque é inconcebível que a gente tenha, num estado como Santa Catarina, mas no nosso país também, os números alarmantes de crianças que são vítimas de violência sexual. A proposta foi aprovada com a emenda do deputado Jair Mioto, que acrescenta o prazo de 180 dias a partir da sanção para que a lei seja implementada em Santa Catarina. Por ter recebido a emenda, o projeto retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça derrubou o veto do governo do Estado sobre pensão especial para autistas. A reportagem é de Rubens Cardiga. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, reunidos na manhã desta terça-feira, aprovaram a alteração em lei que permite o uso digital da carteira de identificação do autista no Estado. A matéria é de autoria da deputada Paulinha. Ainda falando sobre o autismo, o colegiado derrubou o veto do governo do Estado sobre o projeto de lei que concede pensão especial para pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo nível 3. O PL de autoria do deputado doutor Vicente Caro Prezo foi relatado pelo deputado Mauro de Nadal. A nossa lei da assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse projeto do deputado doutor Vicente Caro Prezo é um projeto muito importante que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias e não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual apresentada pelo deputado Márcio Machado que permite que recursos originados de emendas parlamentares possam ser destinados a hospitais filantrópicos de Santa Catarina que estejam inadimplentes. Nós já temos alguns julgados pelo STF que consideram este tipo de restrição por parte dos Estados como medida ilegal. Então, o meu voto foi justamente nesta linha para fazer com que o projeto tenha tramitação aqui na Casa que nós possamos analisá-lo na Comissão de Mérito preenche todos os requisitos legais e é um projeto importante porque quando o deputado faz o envio de uma emenda impositiva para um hospital filantrópico em Santa Catarina é justamente para dar a ele suporte e condições para continuar atendendo o catarinense atendendo o nosso cidadão. Ainda na CCJ avança o projeto de lei que estimula a amamentação. Entenda aí melhor na reportagem. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei do deputado Volney Weber que estimula a amamentação de filhos de agentes de segurança pública em Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Fabiano da Luz. Foi justamente o direito de que a profissional que estiver em período de aleitamento materno para que ela possa ser direcionada para a unidade mais próxima de sua residência para permitir ou facilitar com que ela consiga estar próxima do seu bebê. Então é justamente para cumprir um pouco a lei de direitos humanos que dá a toda mãe e a toda criança o direito à amamentação. Também relatado pelo deputado Fabiano da Luz, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto que prevê a contratação de profissionais com especialização em psicopedagogia pela rede estadual de ensino. A matéria teve o parecer do relator aprovado com uma emenda substitutiva global. A necessidade de termos profissionais qualificados, capacitados nas nossas escolas que possam identificar adolescentes, crianças que precisam de um atendimento especial, de um atendimento especializado, de um olhar diferenciado. Isso gera uma segurança maior para as escolas, para os alunos, mas também atende aquelas pessoas que muitas vezes podem estar precisando de que alguém olhe por elas e que passa desapercebido. É uma forma de garantir segurança e humanidade nas escolas de Santa Catarina. Ainda na CCJ, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, com origem no Parlamento Jovem, que institui o selo de qualidade no combate à dengue. A matéria prevê que o selo seja dado aos municípios que conseguirem diminuir os focos do mosquito transmissor, além dos casos de dengue em sua população. Também recebeu o parecer favorável projeto da deputada Ada De Luca, que define o uso do símbolo de identificação da pessoa idosa em Santa Catarina. O objetivo é evitar que os cidadãos maiores de 60 anos sejam alvo de juízo de valor. E, por isso, o novo símbolo substitui a bengala pelo número 60 e um sinal de adição. Os dois projetos foram relatados pelo deputado Valdir Cobalchini, que deu parecer favorável a ambos, e que foram acatados pelo colegiado. Pois é, e antes de encerrar, nós vamos à nossa segunda reportagem da série sobre o Palácio Barriga Verde. No dia 14 de dezembro de 2020, o Palácio, sede aqui da Assembleia Legislativa, completou 50 anos. Mas as comemorações pelo cinquentenário do prédio acontecem agora, com dois anos de atraso, tudo por conta, claro, da pandemia de Covid-19. Para marcar a data, a TVA realizou uma série de três reportagens contando a história e ressaltando a importância do Palácio Barriga Verde. Hoje, você vai conhecer melhor a evolução do prédio com reformas e ampliações realizadas ao longo dos últimos 52 anos. O novo prédio do Parlamento catarinense foi denominado Palácio Barriga Verde um ano e meio após a inauguração por meio de uma resolução da mesa diretora. No início, a parte interna do prédio era bem diferente. Cheguei nesta casa em 1979 e saí daqui no ano de 2003. Mas quando eu cheguei aqui, isso que tem hoje não tinha nada. Isso aqui era muito simples. Não tinha este isolamento que tem. Tinha duas tribunas, porque o pessoal da Arena falava de uma, o pessoal do MDB de outra. Isso aqui tudo foi feito bem depois. A Assembleia sentiu a necessidade de construir o anexo. Isso foi feito em 1981. O meu pai, na época que era deputado, era presidente da Assembleia. O meu pai construiu o anexo da Assembleia, que leva hoje o nome dele, Epitácio Pittencuro, uma homenagem que foi dada pela própria casa quando ele faleceu em 1995, por iniciativa do deputado Onofre Agostini. E aí toda a parte administrativa da Assembleia, que ocupava também a parte do prédio parlamentar, ela foi transferida para o anexo. Na década seguinte, veio a necessidade de fazer o segundo piso do anexo. E eu tive o privilégio de, em 1993, assumir a presidência. Depois de grandes debates, só que para assumir a presidência, eu tive que, pela primeira vez na Assembleia, dividir o mandato com o Pedro Bittencourt. E nós construímos o anexo. Hoje, esse anexo que está ali, é um anexo construído. O Pedro Bittencourt terminou no mandato dele, mas nós fizemos em conjunto, porque eu continuei sendo o vice-presidente da casa. E nós tivemos a oportunidade, através de um estabelecimento, de um convênio com o Poder Executivo, de receber recursos que nos permitiram, num prazo curto, fazer uma estrutura, na época, totalmente inovadora, que era toda metálica. E nós, então, construímos esse segundo piso, abrigando ali gabinetes dos parlamentares. E aconteceu um outro fato, no final de 1995, que foi a questão que nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Aqui, nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos um metro e dez de água neste prédio aqui, no piso da Assembleia Legislativa. E aí, nós tivemos que fazer uma série de adaptações, nós tivemos que sair da Assembleia Legislativa, serviços administrativos foram levados para uma locação num outro prédio fora. Nós tivemos que levar a parte do plenário, usamos o plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, tivemos sessões no Teatro Álvaro de Carvalho. E aí, neste momento, nós aproveitamos para fazer, efetivamente, algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia, do prédio original. Por exemplo, esse espaço que aqui estamos, que chama-se o Plenarinho da Assembleia. A Assembleia só tinha o plenário, não tinha mais nada. Isso aqui foi construído em 1995. Ao lado, nós criamos a sala das comissões, que também não tinha sala de comissões. Aqui ao lado, ficava a comunicação social, assessoria de imprensa, que se chamava. Aí tiramos daqui, passamos lá para trás do plenário. Nós fechamos o plenário na época, porque ele era todo aberto. Foram várias alterações e modificações durante esse período. E contei sempre uma coisa importante, com um valoroso trabalho dos servidores da Assembleia. Todos praticamente de férias naquele período, mas quem estava em Florianópolis veio para cá, ajudou, botou a mão na massa, veio para dentro d'água, recolheu as coisas. Enfim, a gente teve sucesso. E conseguimos, então, recuperar e melhorar a Assembleia. Melhorar no aspecto físico. As coisas foram evoluindo e eu vi de posto a minha satisfação, a minha alegria. Eu já não estava mais na Assembleia. Foi aí aquele projeto que eu havia iniciado, também foi executado. E hoje nós temos aqui um belo espaço de um bom auditório na Assembleia Legislativa. de um bom auditório na Assembleia Legislativa. Amanhã você acompanha a última reportagem da série sobre o cinquentenário do Palácio Barriga Verde. Então não perca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho